TORONS Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lutei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar Lutei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Nem tá ficando bom, olha o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Nem tá ficando bom, olha o negócio melhorando Já virou E já virou sacanagem, já virou colheragem Uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir, e a outra Cadê o gritinho da galera de Guarulhos? Eu amo vocês! Esse coração é seu Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lutei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar Lutei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Nem tá ficando bom, olha o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Nem tá ficando bom, olha o negócio melhorando Já virou Viu, virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir, a outra quer descer E já virou sacanagem, já virou colheragem Uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir, a outra quer descer Bora dançar É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Vai Rala, 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 rainha É domingão Eu tô numa boa Um pouco de ressaca Chamar, irou, virou, 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 virou Ótão Num pé Stephanie Rala, rala, rala É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 maninha, show! Esse aí nome do supermercado, a geração, fórmula, show! Bora dançar! É domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca Chamar a mulherada, vai beber, é pra barriar, vai Opa, opa, é domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca Chamar a mulherada, vai beber, é pra barriar, vai Opa, opa, com o somzão ligado, tá tudo liberado E as gatinhas chegando, de chote e o colato Com o somzão ligado, tá tudo liberado E as gatinhas chegando, de chote e o colato É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 rainha, vai Forte abraço pro empresário Hélio, pro empresário Robson Coradação! Sucesso! Vá! 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 O swing! Pizarra! É paredão ligado, quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme safadinha Olha que é paredão ligado, quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme safadinha A pleboizada chega de tampa levantada A galera endóida quando eu toco essa pisada Olha que é pleboizada chega de tampa levantada A galera endóida quando eu toco essa pisada Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz, 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 faz É paredão ligado, quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme salvadinha Olha que é paredão ligado, quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme salvadinha A pleboisada chega de tampa levantada A galera endoida quando eu toco essa pisada Olha que a pleboisada chega de tampa levantada A galera endoida quando eu toco essa pisada Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz, 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 faz Cadê o gritinho da galera de Guarulhos? Lindo Sucesso Vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Cadê aquele cara que dizia ser o cara? Chegava na balada e se achava gostosão Pegava a mulherada a noite e dia na balada No meio da pleboisada ele jogava esqui no chão Eu tinha o carrão irado, DVD, aro cromado Todo rebaixado com sozão, teto solar Foi um belo dia no meio da portaria O pneu do carro se rasgou A casa caiu pra você Não deu pra se esconder Que tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver E também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão A casa caiu pra você Não deu pra se esconder Que tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver E também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão E vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Bora avançar, bora avançar Sucesso pra galera curtir Galera igual é nós Marcando presença, meu patrão em bora Cadê aquele cara que dizia ser o cara Chegava na balada e se achava o gostosão Pegava a mulherada a noite e dia na balada No meio da playboyzada ele jogava esqui no chão Sentia o carrão mirado, DVD, aro cromado Todo rebaixado, poçozão, teto solar Foi um belo dia no meio da portaria O pneu do carro se rasgou A caixa caiu pra você Não deu pra se esconder E tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver E também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão A caixa caiu pra você Não deu pra se esconder Que tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver E também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão Vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito o avião que chegou Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito o avião que chegou Chegou de tuxo maçonzeira de lascar Abriu porta-maleta botando é pra adorar Chegou de tuxo maçonzeira de lascar Abriu porta-maleta botando é pra adorar Quando ela chega, levanta a poeira Balançou o chão da praça Com essa sonzeira Quando ela chega, levanta a poeira Balançou o chão da praça Com essa sonzeira Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito o avião que chegou Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito sai do chão Simbora, ei, vai Bora Pernambuco, eita papai Vai, vai, oi A gostosona do soror Ei Bora dançar papai Olha a gostosona, ei Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito o avião que chegou Vê que corpo bonito o avião que chegou Olha a gostosona, ei Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito o avião que chegou Chegou de tuxo uma sonzeira de lascar Abriu porta-maleta botando é pra adorar Chegou de tuxo uma sonzeira de lascar Abriu porta-maleta botando é pra adorar Quando ela chega a levantar a poeira Balançou o chão da praça Com essa sonzeira Quando ela chega a levantar a poeira Balançou o chão da praça Com essa sonzeira Vai Olha a gostosona, ei Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito o avião que chegou Olha a gostosona, ei Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Vê que corpo bonito, sai do chão, se bora aí Manda um forte abraço aí meu patrão Gilson Loja dos DJs, adeus Gilson Bora dançar, isso é sucesso Quem gostou da gostosa, bora aí A música nova que vai estourar agora em 2012, é assim Bora, vai A mão do capô do carro agora empina, bom dia Desce novinha, desce novinha A mão do capô do carro agora empina, bom dia Desce novinha, desce novinha A mão do capô do carro agora empina, bom dia Desce novinha, desce novinha A mão do capô do carro agora empina, bom dia Desce novinha, desce novinha, vai Já tá bombando, eu tô botando, é pra atorar Já tá bombando, eu tô botando, é pra atorar Liguei o meu solzão, botei o CD na hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei o meu solzão, botei o CD na hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Mão no capô do carro, agora empina, bondinha Desce novinha, desce novinha Mão no capô do carro, agora empina, bondinha Desce novinha, desce novinha Mão no capô do carro, agora empina, bondinha Desce novinha, desce novinha Mão no capô do carro, agora empina, bondinha Desce novinha, desce novinha, vai Eu falei do carro Já tá bombando eu tô botando é pra dorar Rias novinha chegando pra rebolar Liguei o meu sozão, botei o CD na hora Rias novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei o meu sozão, botei o CD na hora Rias novinha dança dentro, novinha dança fora A mão do capô do carro agora empina, bom dia, desce novinha, desce novinha DJ aumenta o som e a mina tá na pista, ela dançou e já virou artista Olha a DJ aumenta o som e a mina tá na pista, ela dançou e já virou artista É a dança do camuru, dança da borboleta, pega na bochete É a dança do coelhinho, pega no joelhinho e vai descendo, bem devagarinho É a dança do camuru, pega, pega no bobo, dança da borboleta, pega na bochete É a dança do coelhinho, pega no joelhinho e vai descendo, bem devagarinho Eu disse vai, vai, bem devagarinho, rala no pezinho, rala no pezinho Eu disse vai, 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 bem devagarinho, rala no pezinho DJ aumenta o som e a mina tá na pista, ela dançou e já virou artista Olha a DJ aumenta o som e a mina tá na pista, ela dançou e já virou artista É a dança do camuru, dança da borboleta, pega na bochete É a dança do coelhinho, pega no joelhinho e vai descendo, bem devagarinho É a dança do camuru, dança da borboleta, pega na bochete É a dança do coelhinho, pega no joelhinho e vai descendo, bem devagarinho Eu disse vai, vai, bem devagarinho, rala no pezinho Eu disse vai, vai, bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho Eu disse vai, vai, bem devagarinho Eu disse vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho Rala no pezinho, rala no pezinho, rala no pezinho Rala no pezinho, rala no pezinho, rala no pezinho Todo mundo faz, as meninas vai na frente, sorozão vai atrás Esse passinho todo mundo faz, as meninas vai na frente, sorozão vai atrás Olha pra frente, esse passinho todo mundo faz Quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô batando, eu tô batando, é mesmo bem Quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô batando, eu tô batando, é mesmo bem No meio do salão pra mina balançar bumbum Treme safadinha, balança a malandrinha No meio do salão pra mina balançar bumbum Treme safadinha, balança a malandrinha Esse passinho todo mundo faz As meninas vai na frente, o coração vai atrás Esse passinho todo mundo faz As meninas vai na frente, o batom silva vai Olha pra cola, botão! Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás Esse passinho todo mundo faz E vai pra frente, e vai pra frente, e vai pra trás, e vai pra trás Esse passinho, todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Meu cumpade doizé Bora dançar Alô Alexandre, doutor Galera do Pantanal Oi E vai dançar Vai, 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 vai Alô Bira, legal Alô Piquet Esse barulho é bom Bora, pega, vai, 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 vai O swing Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Bota a mão na bundinha, botar na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Bota a mão na bundinha, botar na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha E vai quebrando em cima da latinha Que quebra, 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 amassa Essa é a nova dança, é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Essa é a nova dança, é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pegar a latinha, botar no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Olha que pé, é a latinha, botar no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Bota a mão na bundinha, outra na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Bota a mão na bundinha, outra na cinturinha E vai descendo em cima da latinha Que quebra, que quebra Que quebra, que quebra Amassa! Que que quebra, que quebra, que quebra Que que quebra, que quebra, que quebra Amassa! Alô meu patrão Gilcim! Forrói! Fora dançar, papai! Sucesso! Vai! Essa aqui é especialmente pra meu patrão Helio Santos Rapaz, a nova geração Anda de fusquinha Ela não quer saber De Rai Lopes Vem pensar Anda de fusquinha Ela não quer saber De Rai Lopes Vem pensar Ela dispensou Até o jatinho Do americano E veio pro Brasil Ela dispensou Até o jatinho Do americano E veio pro Brasil Ela só quer Cometa Ela só quer cometa Pensa na doideira Ela só quer Cometa Ela só quer cometa Pensa na doideira Ela só quer Cometa 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 Pensa na doideira Ela só quer Cometa Ela só quer cometa Anda de fusquinha, ela não quer saber De Rai Lopes, vem pensar Anda de fusquinha, ela não quer saber De Rai Lopes, vem pensar Ela dispensou até um jantinho Do americano e veio pro Brasil Ela dispensou até um jantinho Do americano e veio pro Brasil Ela só quer, cometa, ela só quer, cometa Pensa na doideira, velho, ela só quer cometa, ela só quer cometa Pensa na doideira, velho, ela só quer cometa, cometa, cometa Pensa na doideira, velho, ela só quer cometa, ela só quer cometa Pisco a doideira, velho, vai! Meu patrão bigode, oi! Galera igual é das galera igual é doce, meu nome de coração, hein! Sucesso, vai! Já virou sacanagem, já virou poleragem, uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem, uma quer subir, e a outra vai! Para dançar! Galera de Guarulhos, ao vivo, vai! Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina, peguei minha picape para dar uma escapadinha Lutei de mulher, tô botando pra quebrar, onde nós passa essa poeira levantar? Lutei de mulher, tô botando pra quebrar, onde nós passa essa poeira levantar? É uma me ligando, a outra encostando, nem tá ficando bom, olha o negócio melhorando Já virou! Já virou! Uma quer subir, a outra quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem, uma quer subir, e a outra vai! Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina, peguei minha picape para dar uma Escapadinha! Lutei de mulher, tô botando pra quebrar, onde nós passa essa poeira levantar? Lutei de mulher, tô botando pra quebrar, onde nós passa essa poeira levantar? É uma me ligando, a outra encostando, nem tá ficando bom, olha o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando, nem tá ficando bom, olha o negócio melhorando Já virou! Virou, 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 virou sacanagem, uma quer subir, a outra quer descer E já virou sacanagem, já virou toleragem, uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem, uma quer subir, e a outra Ei! Que galera maravilhosa! Oh, oh! Vai! Vai! Bora dançar! Ei! Ei! Bora, papai! É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Vai! Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Vai! Rala, 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 bainha! Show! Bora dançar, papai! Bora ver, padrão, meu torcinho! Vai! Uh! É domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca Chamar a mulherada, vai beber, papai ria, vai! Opa! Opa! É domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca Chamar a mulherada, vai beber, papai ria, vai! Opa! Opa! Com o som tão ligado, tá tudo liberado E as gatinhas chegando, de shortinho colado Coisa linda, charmosa, samarãs Deixa eu bater na sua cara, e te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa, samarãs Deixa eu bater na sua cara, e te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisinha gostosa, bonita e charmosa A samarã atrai, você não quer mais A samarã atrai Um beijo ardente, olhar de serpente A samarã atrai, você não quer mais A samarã atrai Me ajuda, ei! O samarã, o samarã, o samarã Porque você me trai Porque você me trai Porque você me trai O samarã, o samarã, o samarã Porque você me trai Porque você me trai Joga pra cima Pois a linda, charmosa, samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, charmosa, samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Florinha gostosa, bonita e charmosa A samara atrai, você não quer mais A samara atrai Um beijo batente, olhar de serpente A samara atrai, você não quer mais A samara atrai Me ajuda aí, vai Ouça O que você me traz O que? Ô samara, ô samara, ô samara O que você me traz O que você me traz Joga pra cima Show, show, show Forte abraço, meu padrão Vem de lá, eu já marco a presença Mane C10 Vai, vai Vem de colocar o dedo, é sucesso Bora dançar Faz um sucesso Tô pegando fogo Dia bonito, vou dar um rolê Vou de bobeira, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota a malenha pra ferver o caldeirão Dia bonito, vou dar um rolê Vou de bobeira, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota a malenha pra ferver o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da tanguinha Eu sou o Soró, e não sou mole, não Apaga até o fogo da mulher do Ricardão Brata com calor, menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o Soró, vou apagar o seu fogo Menina tá com calor, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro, vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, hein Eu sou o Soró, vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o Soró, vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina tá com calor, tá que tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o Soró, vou apagar o seu fogo Dia bonito, vou dar um rolê Hoje em bobeira não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota a marlenha pra ferver o cadeirão Dia bonito, vou dar um rolê Hoje em bobeira não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota a marlenha pra ferver o cadeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da tanguinha Eu sou o Soró e não sou mole não Apaga até o fogo da mulher do Ricardo Pra tá com calor, menina tá com calor Eu sou o Soró, vou apagar o seu fogo Menina tá com calor, tá pegando fogo Eu sou o Soró, vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina tá com calor, tá que tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o Soró, vou apagar o seu fogo Essa galera de Guarulhos que é um homem de coração Alô, Evandro! Sucesso! Vai! Olha o rodão, olha o rodão, olha o rodão Eu vou deixar, eu vou deixar meu amor Gatinha, tô chegando no meu carro de rodão O sol bem equipado que balança a multidão Olha gatinha, tô chegando no meu carro de rodão O sol bem equipado que balança a multidão Vou abrir o volume e vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Vou abrir o volume e vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Eu grito rei Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão Olha que eu grito rei Ela levanta a mão Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão A mulherada chega tudo doida pra beber Eu grito rei Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão Olha que eu grito rei Ela levanta a mão Aqui cheguei Olha lá pra cima o Elton O Elton Silva, meu patrão Oh, oi Tiago na guitarra, sax Cobra no sax, hein Ué Gatinha, tô chegando no meu carro de rodão O sol bem equipado que balança a multidão Olha gatinha, tô chegando no meu carro de rodão O sol bem equipado que balança a multidão Vou abrir o volume e vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Vou abrir o volume e vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Eu grito rei Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão Olha que eu grito rei Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão A mulherada chega tudo doida pra beber Mete, 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 mete o melhor CD A mulherada chega tudo doida pra beber Mete, 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 mete o melhor CD Eu grito rei Aqui cheguei, eu sou o rei do passado, olha que eu grito rei Abri a tampa do carro, puxa caixa de cerveja, pô de cima da mesa, mas galera bate e pê Galera se reúne, é na frente do bar, tá cheio de piriquete, pra lá e pra cá Olha a galera se reúne, é na frente do bar, tá cheio de piriquete, pra lá e pra cá Ela tinha na mão, a banho, cortição, tá todo mundo aí curtindo o sorozão Ela tinha na mão, a banho, cortição, tá todo mundo aí curtindo o sorozão É na praia, no bar, no posto de gasolina, aumenta o som que tá lotado de menina É na praia, no bar, no posto de gasolina, aumenta o som que tá lotado de menina Lá vem o Elton Silva com uma carrada de mulher, ele tá chegando direto do cabaré Olha lá vem Soró, com uma carrada de mulher, ele tá chegando direto do cabaré E trouxe na gabine, Rafaela e Marigueta, tem mais duzentas em cima da carreta Alô Marigueta, alô Marigueta, tá pegando um pouco em cima da carreta Alô Marigueta, alô Marigueta, alô Marigueta, descendo até embaixo, remexendo o rububu Alô Marigueta, alô Marigueta, descendo até embaixo, remexendo o rububu Uhul Cara dançando, alô Marigueta, descendo até embaixo, meu patrão Te amo, hi 죽ito, meu patrão Te amo, hi'tara Oro Vai um epozinho, vai, vai, vai Sucesso pra galera curtir Vai, vai, oh oh Vai, 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 vai Tá tudo aqui papai Alô Toninho Rossi meu patrão Pode bater o pé, bate na palma da mão Sorão tocou e balançou a multidão Pode bater o pé, bate na palma da mão Sorão tocou e balançou a multidão Quero ver você mexer, você dançar Sorão tocou, galera vai balançar Quero ver você mexer, você dançar Sorão tocou, galera vai balançar E joga a mão pra cima, vai Eu vou pegar no piscina essa menina Olha aqui, joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou pegar no piscina essa menina Olha, me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Da turma da pisada, do swing, da zumbelera Me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Da turma da pisada, do swing, vai Uou, ei, 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 ei Uou, forte abraça rapaziada Da sul tropical, matando presença Alô Raimundo, Renato Alô Valbizinho Uou, vai, vai, vai Fui adanou numa estrada sem nenhum pé de gente Pensei que era uma mina Fazer uma serpente Com uma caixa na cabeça Pedido me deu a junto Cidade mini saia Com uma mini blusa Baixou na minha frente Eita, me acabou a ajuda Eu falei a caixa é dela Ela disse a caixa é minha E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou na estrada do rigo dela Chegando mais na frente O B.O. aconteceu Federal me prendeu Por causa dessa mina Que eu falei que a caixa é dela Ela disse a caixa é minha Aí o pau quebrou E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou Quebrou, 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 quebrou E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou na estrada do rigo dela Vai Chega do mar na frente, o pior aconteceu Federal me prendeu por causa dessa mina Que eu falei que a caixa dela, ela disse a caixa Aí o pau quebrou E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou, 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 quebrou E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou na estrada do rigo dela E o pau quebrou na estrada do rigo dela Alô meu padrão Tico O Wellington, olha só Meu padrão Hélio do Santos, meu empresário moral E é da Sante A galera de Minas Gerais A galera da Bahia Sucesso Papai Toró Toró Uva O swing Isada E já virou sacanagem, já virou colheragem Uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra Vai Olha, vai dançar Galera de Guarulhos Ao vivo Vai Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lotei de mulher, tô botando pra quebrar É uma me ligando, a outra me ligando, a outra me ligando, a outra encostando E já virou sacanagem, já virou colheragem Uma quer subir e a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra Cadê o gritinho da galera de Guarulhos? Eu amo vocês E esse coração é seu Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lotei de mulher, tô botando pra quebrar Rolindo as passas, a poeira levanta Lotei de mulher, tô botando pra quebrar Rolindo as passas, a poeira levanta É uma me ligando, a outra encostando Ele tá ficando bom, olha o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Ele tá ficando bom, olha o negócio melhorando Já virou Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra quer descer E já virou sacanagem, já virou colheragem Uma quer subir e a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra E galera maravilhosa